Oi pessoal, aqui é o Miguel Chaim, mais um vídeo com o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é a cirurgia que a esposa do Phil Heath vai fazer esse mês, no final do mês, daqui 8 dias e como isso pode influenciar os planos do Phil Heath competir ou não no Olimpia 2019. Vamos lá! Esse aqui é o perfil da esposa do Phil Heath e tem uns posts aqui para baixo, ela está bem ativa essa aqui é uma foto recente deles na Europa e uma foto aqui, uma postagem que chama a atenção que é essa aqui, ela está na academia, com uma cinta bem em forma e ela faz um depoimento aqui ela fala 2015 e 2016 foi a última vez que eu pude me identificar com esse corpo eu estou contando os dias até eu conseguir a minha vida de volta, eu tenho estado com dores 24 horas por dia, 7 dias por semana, quer dizer o tempo todo e enfrentando extrema inflamação e dor, fibromialgia e Hashimoto Hashimoto é uma síndrome da tireoide e que pode causar problemas aí hormonais e inflamação na tireoide também, deve ser meio enrolado aí ela fala aqui, eu tenho uma lista interminável de sintomas dolorosos e eu não posso, eu mal posso esperar para ficar saudável de novo e estar de volta na academia a academia sempre foi, sempre está na minha casa e eu estive lá durante os tempos mais desafiadores da minha vida ela continua falando que algumas mulheres não gostam de estar na academia com os caras gritando do lado e que não sei o que a academia deve ser um lugar que inspira e não intimida as mulheres e aí ela fala o seguinte, que eu serei uma novata logo após a minha cirurgia e aí ela cita, né, cirurgia, a gente vai falar disso já já ela fala, eu não tenho sido capaz de treinar plenamente durante dois anos e como sempre, de uma maneira geral, eu sempre tenho os olhos em mim porque eu sou, eu estou com o fio e todo mundo espera que eu esteja sempre no meu melhor as pessoas podem me julgar porque eu estou acima do peso e inchada mas quem se importa? sempre saiba que as pessoas que julgam você na verdade, elas não se amam não deixe o julgamento dos outros definir as suas habilidades aquilo tudo e aí ela fala aqui dia 26 de agosto eu vou me encontrar com a mais incrível médica doutora Lu Jing Feng e eu sei que ela vai acabar com o meu sofrimento e trazer a minha vida de volta e eu finalmente estarei livre de 560 mililitros de implantes de silicone eu mal posso esperar para me sentir viva novamente ela usa uma hashtag doença de implantes dos seios aqui a mesma hashtag com isso abreviado então a gente pode perceber que a Shuri ela tem passado aí 3 anos pelo menos 2, 3 anos em muita dor tomando medicação forte tratando de uma inflamação e um problema sério na tireoide aí eu não estou acompanhando muito bem isso mas pelo que a gente fala aqui ela está também com um processo inflamatório nas próteses de silicone que ela colocou no seio que deve estar dando muita dor e impedindo ela de treinar a fibromialgia também é uma coisa muito séria muito chata e essa moça está passando aí por maus bocados e dia 26 de agosto daqui poucos dias ela vai passar por uma grande cirurgia para retirada desses implantes provavelmente retirada de tecido cicatricial tecido inflamado dali alguma reconstituição plástica também já que essa doutora ela faz reconstrução então provavelmente vai ser uma grande cirurgia e o Phil deve estar super ansioso com isso ele tem viajado pela Europa se apresentando lá fazendo workshops está bem preparado está grande, está seco está todo mundo naquela será que ele vai? será que ele não vai? mas é lógico que ela tem passado por isso já faz alguns anos mas agora ela vai ter uma cirurgia uma grande cirurgia um período de recuperação grande será que depois da cirurgia o Phil tem cabeça ainda para se manter treinando focado no Mr. Olimpia que ele eventualmente vai competir a gente não sabe se ele vai competir ou não mesmo com essa cirurgia ou não mas está todo mundo torcendo para dar tudo certo para que ela saia bem da cirurgia para que ela fique saudável de novo e que corra tudo bem na cirurgia e correndo tudo bem a gente pode até esperar que tenha uma semana de recuperação que não impediria o Phil de treinar e comer o Mantecabeça no lugar de se manter com a mente sã porque ela vai sair bem teoricamente ele não tem nenhuma preocupação extra com a saúde dela e aí talvez ele poderia finalmente pensar em competir no Mr. Olimpia talvez seja esse momento que ele esteja esperando para pegar a luz verde uma vez que a esposa dele faça a cirurgia saia da cirurgia tudo bem passe uma semana se recuperando completamente bem eu acho que ele vai ter cabeça e tranquilidade para finalmente entrar no jogo do Mr. Olimpia vão faltar bem poucas semanas quando acontecer tudo isso mas eu acho que se a gente for ouvir do Phil uma resposta positiva sobre o Mr. Olimpia vai ser aí uma semana depois do dia 26 de agosto que seria bem o início de setembro dia 1, 2 de setembro a gente já deve ter uma definição poderíamos esperar uma definição um pouco maior do Phil num post do Sean Ray que é essa foto aqui onde o Sean Ray fala que a gente pode talvez ver o Phil que o Phil possa fazer que nem o Arnold fez em 1980 e aparecer do nada alguém lá comenta falou bom, a gente não sabe que ele estava doendo a esposa dele que ela está muito doente e tal e o Sean Ray dá uma de babaca fala assim que esposa o cara nem casado é não sei o que e aí o Phil vem comentar aqui aí fala menciona até o Sean Ray e fala a Shuri tem estado doente nos últimos 3 anos e ela está para entrar numa grande cirurgia daqui 9 dias isso foi postado dia 16 de agosto que foi ontem o vídeo hoje está sendo postado a gente está postando isso dia 17 de agosto no sábado mas ele fala ela está para entrar numa grande ela vai se submeter a uma grande cirurgia daqui 9 dias e é sobre isso que os fãs estão falando estou surpreso que você não sabia dar uma chamada no Sean Ray e é isso é uma cirurgia grande a Shuri não entra em detalhes lá mas o Phil também não entra aqui mas fala que é uma cirurgia grande que provavelmente causa alguma preocupação e vamos esperar vamos torcer para dar tudo certo para que ela se recupere que ela fique saudável e que o Phil tenha a cabeça também e a mente limpa para poder voltar a competir em breve que é o que todo mundo quer ver por hoje é só pessoal vou ficando por aqui até a próxima valeu